boa noite galera amiga bom dia para quem vai ver o vídeo no período do dia galera hoje eu vim aqui apresentar essa moeda pra vocês essa moeda aqui é uma moeda de quarto de dólar é uma moeda de 25 centavos do dólar aqui tem uma figura de um pássaro que a a águia americana e embaixo escrito o quarto de dólar lá em cima eu não sei o soletrar que eu não falo inglês galera essa moeda aqui ela é do ano de 1980 aqui tem o bolso de George Washington ela tem o bordo serrilhado e ela tem uma composição de dois material nela que é a composição é níquel e cobre essa moeda aqui é uma moeda normal é uma moeda que é reverso moeda mesmo não tem nada de especial nela de ser reverso invertido a diferença dessa moeda aqui é a coloração dela eu só tenho essa moeda do desse ano pra mim apresentar mas eu já pesquisei e já procurei com outras pessoas que também tem moeda quarto de dólar do mesmo ano só que a pessoa não quis emprestar pra mim pra mim fazer a comparação aqui é mas eu tenho outra moeda aqui que aproxima o ano que é essa daqui ó de 1989 então as duas tem o mesmo busto aqui de George Washington a diferença tá na coloração as duas também tem o bordo serrilhado e as duas também tem a mesma composição do material que é níquel e cobre e as duas tem o mesmo pássaro que a águia americana galera nas pesquisa que eu fiz dessa moeda aqui que eu tô apresentando é raridade encontrar uma moeda dessa com essa coloração eu levei para algumas pessoas aqui que conhece e as pessoas me falou diz que é raridade mesmo encontrar uma moeda com essa coloração então moeda muito rara do ano de 1980 de quarto de dólar e se vocês tem essa moeda em casa vocês verificam porque é uma moeda essa daqui essa daqui quarte de dó essa com essa coloração puxada e com amarelo pela pesquisa que eu fiz ela tá no valor de 3 mil dólar não é 3 real 3 mil real não é 3 mil dólar e eu só tenho essa para mim apresentar para vocês desse ano que é do ano de 1980 galera se vocês conhecem alguém que tem essas moedas quarte de dólar em casa ou outras moedas de dólar de 5 centis de 1 centis de 1 daime eu vou estar sempre fazendo um vídeo aqui falando dessas moedas inclusive as moedas comemorativas dos 50 de estado que eu já fiz uma seleção para mim fazer os vídeos aqui compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que tem essas moedas quem sabe um amigo seu tem uma moeda dessa daqui de 1980 no valor de 3 mil dólar ou você mesmo que vai ver o vídeo quem sabe você não tem eu torço que vocês têm uma moeda dessa desejo que vocês têm a mesma sorte que eu tive na garimparia que eu fiz ela veio parar na minha mão e boa sorte para todos que deus abençoe a todos e até o próximo vídeo galera e quem não foi inscrito no canal se inscreva não paga nada de graça e dá aquele joinha lá aquela mão com o dedão pra cima e compartilhe esse vídeo aí com seus parentes amigo e quem sabe eles tem uma moeda dessa daqui e eu graças a deus eu tenho uma dessa daqui só tem uma do ano de 1980 com essa coloração galera boa noite a vocês que deus abençoe um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e aí o o